Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Começando aqui com o mini índice, o que a gente teve hoje aqui e o que vamos ter aqui para amanhã. Quem acompanha a gente aí, valeu sempre pelos likes, valeu sempre pelo apoio do canal. Quem está chegando agora aí, inscreva-se aí no canal para você ter direito a playlist dos nossos vídeos. Tem aqui abaixo dessa descrição desse vídeo aqui, tem uma playlist para vocês estarem assistindo aí, para aprender um pouco mais, conceitos, como operacionalizar, abrir conta em corretor e tudo mais. Tem o nosso grupo com material gratuito também, entra lá e inscreva-se aí. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vamos aqui dar uma olhada, o que a gente fez hoje aqui. Eu dei uma venda aqui pessoal, no começo do dia, bem aqui, exatamente aqui, no ponto. Não foi nem abaixo, nem assim, foi exatamente nesse ponto. Eu pedi para o pessoal observar um stop nessa região aqui. Eu tenho bastante gente na sala aí para confirmar, então se tiver alguém que discordar é só escrever no comentário. Mas o pessoal da sala estava ciente disso aqui, dessa venda. E foi o que a gente fez. Uma venda aqui. Teve uma compra hoje, que eu estava comprado aqui. Eu dei uma saída aqui, comprei aqui até esse ponto. Falei para o pessoal, a gente só vende a partir desse ponto aqui. E a galera comprou, a galera já bateu meta. Quem não bateu meta na subida por medo, receio, por causa de gaps, essas coisas e tudo mais. Eu falei dessa venda, só que a galera pegou a confirmação dela aqui, para sair no alvo neste ponto aqui. Aqui já dava a meta dos R$250, que é R$250 do iniciante. O iniciante tem uma metinha de R$250, após entrar no EAD e após... Já ia estar estudando ali com a gente, uns 15 dias, 10 dias, até assimilar, até sintonizar com a sala, entender. Porque você tem que manusear um pouco a plataforma, aprender o que você está ouvindo, como que você vai agir. Inclusive, sábado agora, na parte da manhã, eu vou fazer uma aula para iniciantes. Vou fazer uma aula do zero para iniciantes, dentro do EAD. O pessoal que está chegando e entrando no EAD agora, eu vou pegar, vou mostrar como vocês vão aproveitar mais o EAD. Rentabilizar mais e acelerar mais o processo de vocês. Porque o iniciante chega muito ansioso e ele quer que as coisas sejam do jeito dele. E no EAD as coisas acontecem do jeito que o trader precisa para ficar consistente. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do meu jeito, para você ter a sua consistência. Tem iniciantes aqui que seguiram a risca, tudo que a gente estava falando. Estão fechando o mês com R$4.500,00. Iniciantes do zero, do zero absoluto. Entraram, assistiram aqui 15 dias, começaram a seguir o plano, ficaram mais um mês. Estão fechando R$4.500,00. Então, se ouvir, se fazer direitinho, não é muito dinheiro por dia. Não é muito dinheiro por dia. O detalhe é ter essa consistência de todo dia. Então, você entra, ou escuta o que a gente fala, segue a risca, que a coisa começa a acontecer. Não do seu jeito, mas do jeito que um trader precisa para ser consistente. Mencionei essa venda aqui, a venda do dia, e perguntei assim, espera até o fim do dia para ver o que vai acontecer. A gente tinha uma possibilidade do preço cair bastante, entre esse ponto até esse ponto aqui. Falei, esse preço pode dar, a gente pode ter, ou entre hoje e amanhã, R$5.000,00. Pode ter essa queda aqui. Ele veio até a metade do caminho aqui, né? Veio até a metade do caminho. Lembrando que, pessoal, amanhã estamos de contrato novo. Amanhã já operamos contrato novo. A cada dois meses, o índice muda a letra aqui. E amanhã é a letra Q. O INQ, não esqueçam de trocar aí, se vocês não forem avisados pela sua corretora ou pela plataforma. Aí vocês trocam aí a letra para o INQ, tá? Então, esse estudo já é feito no contrato novo. E a gente vai já começar logo cedo a observar como que ele vai estar. E se a gente já consegue já operar ele. Das 11h para frente, já começa a ficar bem legal ele também. E a gente vai operando ele. Então, se a gente observar essa venda, se você só fizer essa venda o dia inteiro, inclusive poder levar até para um swing trade, no ponto de mínima dela, deu R$2.612,00. Onde tinha um parcial, se o cara quiser realizar um parcial. Se o pessoal deixou rolar o dia inteiro aqui, ele finalizou o dia com R$1.706,00. O stop estava aqui, o stop estava aqui de R$1.000,00. Falei, se passar aqui a gente toma o stop de R$1.000,00. Então, a pessoa aqui que deixou, fez um trade só no dia, e ficou ali, tomando ideia, vendo algumas outras operações, sem clicar, ele simplesmente fez R$1.600,00. Fez mais que a meta. Num dia extremamente difícil para muitas pessoas. Onde as pessoas tendem a fazer muita besteira e quebrar conta nesses movimentos bruscos do mercado. Nesse rompimento forte, nessa pegada, nessa volta forte, as pessoas tendem a quebrar conta. Nesse rompimento de uma vez, a pessoa tende a vender, achando que o preço vai cair eternamente, o preço volta com tudo, e a pessoa não sai da operação até quebrar conta. Então, são detalhes operacionais que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente corta isso do nosso operacional. Isso se a gente quiser ser lucrativo. Tenho 100 vídeos gravados lá no EAD, pessoal. 100 vídeos gravados. Está aqui o EAD, para quem quer saber, aqui o pessoal do EAD. Quer saber? É só entrar em shake3.com.br, entra aqui, EAD B3. É só entrar aqui, você entra e tal. Não consegue entrar por aqui? Na descrição desse vídeo, vai ter o link do nosso grupo. Entra em contato lá. É só puxar lá para cima, tem os nossos contatos, tem tudo. Converse com a gente, você entra para dentro e vai estudar. Tá bom? É só aqui. Eu recebo, pessoal, mais de 5 mil e-mails. Eu estou com quase 5.100 e-mails para responder. Então, por favor, entra no grupo, entra em contato com a gente. Que às vezes no e-mail a gente não consegue responder todo mundo. Tá bom? É isso aí. É só entrar aí. Eu tenho os vídeos gravados, tenho as aulas todos os dias. E a gente consegue ir ajudando a galera. Tá bom? Galera grande, boa. Essa galera é top, pessoal. Essa galera é muito top. Parabéns aí aos bad boys. Seguraram a operação no dólar. 65 pontos a parte da tarde. O pessoal fala que não tem trade. Eu acho que foi a partir das 2h30, 3h30 da tarde. A gente pegou 65 pontos até o final. Alvo final. Pegou 5 alvos do bad boy. Parabéns aí, pessoal, por acreditar em uma estratégia extremamente eficiente. Tá bom? Tamo junto. E vamos ver o que a gente tem para amanhã aqui. O que a gente tem para amanhã? A gente tem a seguinte situação aqui. Rompeu? Ele rompeu aqui. Testou aqui. Ele pode testar aqui. Rompeu aqui. Rompeu aqui. Aqui para baixo. Stop aqui atrás. Tentar vir com o preço. Buscando esse ponto aqui. Ou um pouco mais abaixo. Tá? Ou um pouco mais abaixo. Tá bom? Se ele romper aqui, ele pode testar aqui. Continuar a queda. E até vir um pouco mais. Tá? E a gente vai com o preço. Caso contrário, esse preço pode vir aqui. Testar aqui, né? Testar aqui. Trabalhar aqui nessa região. Vim aqui. Voltar. Testar aqui de novo. Rompeu nesse ponto aqui. Volta a lateralizar. Passou desse ponto aqui. Na verdade, passou desse ponto aqui. A gente vai ter uma região de consolidação aqui. Onde ele trabalha bastante. Podendo vir aqui de novo. Tá? Testar o topo. Tá? E se ele é abriguepado para cima? Passou desse ponto aqui. Ele testa. Pode voltar aqui. Ou ele passa de uma vez aqui. Tá? Testa aqui. Pode ficar nessa consolidação. Pode vir de uma vez. Tá? Vim de uma vez aqui. Ficar um tempão aqui. E buscar uma baixa aqui. Tá? No final do dia. Tá? Então, a gente vai observar esses movimentos. Tá? São esses movimentos. Tudo de acordo com os pontos. Tá? Eu passo todas as probabilidades. Tá? Apesar de ter novo viés. Eu passo todas as probabilidades. Que é para... E ele, por isso, está numa consolidação. Está numa tendência de baixa. Numa consolidação. Dentro de um canal de baixa. Próximo a um teste. E até cair aqui. Mas ele pode sim. Com certeza. Se ele romper aqui. A gente não pode ignorar o pullback no topo. Tá bom? E até às vezes. E até às vezes a continuidade. Tá? Não posso... Não sou dono da razão. Para não falar que ele não pode pegar uma alta aqui também. Tá bom? Então, é... A gente vai observando o que ele está fazendo. E seguindo aí com o movimento. Tá bom? Tanto faz. Para a gente. A gente ganha comprado, vendido. Isso aí é... Ao de menos. No futuro, a gente ganha com a oscilação do preço. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal. O que eu vou ter no dólar? Eu posso ter um preço. Ele já deu o alvo máximo. Eu posso ter um preço aqui. Testando aqui. Vindo buscar esse ponto direto aqui. Tá? Vindo buscar esse ponto direto. Tá? Eu posso ter um preço aqui que não ultrapassa esse ponto. Ou testa esse ponto. E vem só até aqui. Volta buscar. E trabalhar nessa região. Posso ter um preço abrindo guepado aqui acima. Testando aqui. Trabalhando aqui. Nessa região aqui. É isso mais ou menos que eu tenho. Passou desse fundo aqui. A gente trabalha para baixo aqui. Numa regiãozinha também de zona de proteção aqui. Tá? Basicamente é isso que a gente vai ter no dólar. Tá? É difícil essa região. Eu coloquei um monte de linha ontem aqui. E hoje as pessoas conseguiram ver a importância dessas linhas. Por quê? A gente opera próximo assim. Vendo todos os detalhes. É para iniciante. A gente vê para iniciante e tal. Quem que acompanha a minha plataforma. De vez em quando eu puxo a minha plataforma. Mostra. Minha plataforma tem uma, duas, três, meia dúzia de linha só. Isso aqui é mais para o iniciante entender alguma coisa. De tendência. Tentar fazer o cara aprender. Da forma mais fácil e prática possível. Para não enrolar o cara. Ele perder muito tempo. Porque as vezes o cara fica perdendo muito tempo. Vendo indicador. Vendo um monte de porcaria. Que não vai ajudar em nada. E as vezes ele olha uma linhazinha. Vê o sentido na coisa. E começa a fazer dinheiro. Eu não gosto de indicador. Eu não uso indicador. Abomino indicador. Eu não gosto mesmo. E acho muito mais fácil a gente ter a noção da melhor negociação. e as minhas métricas. Minhas métricas criadas por mim mesmo. Eu que desenvolvi o sistema. A metodologia. E a gente percebe aí a lucratividade e a consistência que dá isso aí. Lembrando que depende também da atitude e do conhecimento da pessoa. Para aplicar o nosso métricas. Nossas métricas. Nossas estratégias. Tá bom? E é isso aí. Hoje nosso trade foi aqui. Tá? Hoje nosso trade foi aqui. Teve uma vendinha. Parcial. Alvo aqui. Poderia ter vindo um pouco a mais. A compra, pessoal. A compra. Para quem segurou aqui. Eu tinha uma linha traçada aqui. Foi exatamente aqui. Nesse ponto aqui. Da mesma forma que se a pessoa aceitou um stop aqui. Ela levou o preço o dia todo. Eu vi algumas pessoas que mandaram. Mandaram o mensagem para mim. Tem pessoas que pegaram. Cara, é muita coisa. Cara, é muito ponto. Uns dois só pegaram bem pesado. Eu vi o iniciante pegando trade aqui. Legal. Com um contratinho. Parabéns, cara. Muito legal. Cara que desacreditou de ter pegado tanto. É um dia excepcional. É um dia que confunde muitos. Inclusive muitos caras que se dizem profissionais. Ou gabaritados de mercado. Mas que para a gente aqui. Até para iniciante. Conseguiu fazer bastante coisa. Eu até postei no grupo. O iniciante que pegou o rompimento aqui desse último movimento. O bad boy aqui. O bad boy foi aqui. O bad boy é cravado. Foi cravado aqui. Oitenta e quatro pontos. Oitenta e poucos pontos. Teve iniciantes que pegaram aqui. Deu 60 pontos. 50 pontos. Está lá no grupo. É só entrar aqui no Telegram. Que a galera iniciante estava pegando aí. Pegaram 600 pontos no fim do dia. Foi bem legal aí. A relação com a corretora, pessoal. Pessoal aí estava com a corretora travando. Não conseguia sair da operação. Tem corretores que tem esses problemas mesmo. O pessoal nosso aí usa Nova Futura. Então tem aqui o link deles. Vai entrar lá. www.novafutura.com.br E entra lá. Fala que você é do grupo. Pode usar nossas vantagens. E está tudo certo. Só fala lá. E a gente tem umas vantagens. Os negócios. Atendimento exclusivo. Então é só entrar lá. E o pessoal cuida de vocês lá. Está bom? Abre mais uma conta. Se você tem uma conta. Pode abrir outra lá. E está tudo certo. Está bom? Então a corretora tem que ser boa para a gente. Falou, pessoal. Um abraço. Valeu. Deixa o like. Estamos juntos. E vamos para cima. Até a próxima. Sábado tem aula aí. Não esqueçam. Já anota aí na agenda. Sábado de manhã. Aula para a galera do EAD. Especial. Para a gente dar aquela pegada no iniciante do zero. Vamos arrebentar, pessoal. Valeu. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.